O que é isso? O que é isso? O que é isso? O outro cara colocou a runa, não era eu Cavaleiro, limpa as bruxas primeiro Não foi Caiu a espada já Caiu Ah vai cair, caiu Caiu Vai cair, caiu Vai cair, caiu É show cara, é show Dá pra fazer em 13 isso aqui cara Se vira pra fazer em 13 cara O nosso A gente já tá acima do level de luz indicado já praticamente Ah eu acho que sim, eu acho que vai ser assim Toda semana Tem uma bruxa quente no bilimório Que ainda não saiu Não Nossa já caiu a espada Derrubou o crota Vai cair Gustavo, caiu Vai cair, caiu Vai cair, caiu Ah, queira Vai cair, vai cair Vai cair, caiu Vai cair, caiu Vai cair, caiu Vai cair, caiu